Gestação de 18 semanas, aqui está o útero, a parede posterior e o colo do nenê está cefálico. O que é isso? A cabeça está em direção à saída do útero. A origem do nenê está aqui. A nuca vem aqui assim, o nariz, o lábio, o queixinho, o peito para cá, a perna vem assim. As costas embarcando, a perna precisa embarcar assim. Consegui entender a imagem aqui? Essa é a paciente que está com uma gestação de 18 semanas e 5 dias, não sabe se é cefálico? Não. Você tem? A terceira gestação. Teve um amor? Teve um amor. E uma filha, é isso? E umas filhas, até a menina também. Perdeu por quantas semanas citadas? Só de 9 meses. Pô, louco. Vai caminhar já. Então já foi um morte morto, não foi um aborto? Você era o primeiro filho ou a segunda? Hã? Era a primeira ou a segunda? Diria. Mais doída ainda, né? Aham. Falaram a causa, porque perdeu ou não? É, tinha a gastosquise. A gastosquise? Aham. Ah, certo. A gastosquise quando está aberta a barriguinha, os intestinos vai para fora a barriguinha. Aqui o aspecto está normal, não tem nada aqui, o abdômen está normalzinho. Todo esse escuro aqui é água, bíblico de miniótico. Você vai ver também as costelinhas dentro aqui. Repara o nariz também, viu? Uhum. Parece mais para o pai ou para a mãe, será, hein? Ah, acho que parece um pai. Vai? É a sola, né? É a sola. Eu sabia, eu sabia. Repara aqui que nós estamos vendo o cerebelo. É uma estrutura dentro da cabeça. Então a cabeça está aqui, o cerebelo é esse aqui, ó. Esse é o cerebelo. E aqui é a cisterna mágica. A gente vê que o cerebelo está bem formado. A estrutura dentro da cabeça está bem formado. Esse pedinho aqui são as órbitas. Estamos detalhando um pouquinho da anatomia do neném aqui. Repara, aqui está uma órbita, certo? No olho. Outro olho aqui, ó. Essas são as órbitas, o olho do olho. A cabeça aqui. Então a gente mede essa distância interorbitária entre os olhos aqui. Vê que a linha média está bem no centro aqui, né? São hemisférios simétricos que estão normais. Aí a gente mede a distância interorbitária. O que a gente mede? A gente mede essas vezes daqui até aqui e daqui até aqui. São as duas distâncias que a gente mede. Precisa prestar atenção, dá para ver o cristalino, uma lente ali dentro do olho. Tem uma lente aqui, ó. Aqui e outra lente aqui. Consegue ver? É o cristalino, a lente dentro do olho. Essa gente vai detalhando a anatomia da hemorfose. Olha a espinha, tá vendo a espinha? Uhum. E o coração por trás. A frequência cardíaca está em 150. Vai ter um segundo. Normal. Atenção. Estamos aqui nos aproximando da região da genitalia do nenê. Vamos dar um zoom. Vamos dar imagem mais adequada. Estão vendo a região da nádria do nenê. Então vamos informar agora o sexo do nenê. Aqui está uma coxa. Uma coxa. A nádria aqui. Outra coxa aqui. E aí? É gatinha ou guri? Nenê do sexo. Sexo. Sexo mulher. Eu vou pôr aqui, ó. Menininha? Menina, mulher. Ah, de novo. Sexo mulher. Sexo mulher. Sexo mulher. Muito obrigado pessoal pela companhia. Não se esqueça de se inscrever também no canal do YouTube. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre esse universo da mulher grávida. do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão.